Rapazes do Nacional Repetimos nosso brilho, com orgulho e altideiro Porque somos desta raça, deste povo português É-se o nó, no mundo é nossa simpatia Nós medirá, é a luta da companhia É-se o nó, no mundo é nossa simpatia Nós medirá, é a luta da companhia Quando no campo entramos, com os nossos jogadores Vê-se vir para a nossa gente, aclamando o nosso escuro Sinto-nos dentro de nós, dentro de qualquer coisa de novo Porque somos, sem vaidade, a alma do nosso corpo É-se o nó, no mundo é nossa simpatia Nós medirá, é a luta da companhia É-se o nó, no mundo é nossa simpatia Nós medirá, é a luta da companhia 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 E a luta da companhia O campeão, campeão É o campeão E, infelizmente, a nível 3 Campeões! Campeões! Campeões caralho! Campeões! 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 Tchau, tchau.